O Atlético que não costuma soltar esse prazo de recuperação, né, Breno? Já é praxe do do time, tem um tempão aí que não divulgam, agora, preocupante, né? Porque já vou até antecipar uma pergunta que estava no roteiro aqui. Quem vai ser o substituto do Hulk, cara? Quem que você imagina aí pra esse lugar do Hulk, caso ele não se recupere tão rapidamente, assim. Um abraço. Boa tarde a você, o Edivaldo, o Seabra, o Lélio, a turma de casa. Ô Rafa, realmente é uma situação bem complicada pro torcedor do Atlético, né? Já não basta esses desfalques que a gente vem, né, acompanhando, Rubens, Otávio, convocações e agora você perde a grande referência do time. Eu já havia dito aqui antes, né? O Hulk pode tá jogando mal, mas ele em campo é um diferencial, ele preocupa o adversário e ele pode decidir o jogo numa numa bola qualquer, numa bola parada, numa jogada individual. Então, realmente preocupa muito e agora é torcer pra que ele se recupere logo, porque o Atlético tem uma sequência de jogos importantes aí no campeonato brasileiro, o Atlético ainda tem um jogo a menos, mas tá próximo ali, né, da liderança, né? Tá a quatro pontos do líder, mas com jogo a menos, não dá pra perder esse pique, né? Não pode deixar a turma lá da frente se isolar e só jogos complicados. Esse contra o Bragantino, então, que não teremos o Hulk, vai ser um jogo difícil e aí essa pergunta, quem entra no lugar do Hulk? Olha, eu já até montei aqui mais ou menos o meu time pra dar um pitaco em relação a isso, pro time do jogo contra o Bragantino, já com os desfalques da Rafa, até pra levantar a bola pra turma aí, eu iria com Everson, Saravia, Fux, Rabelo, Romulo e o Scarpa, no meio de campo, Batalha, Zarate, Pedrinho e Alisson, porque o Alisson agora, né? Ele retorna antes da seleção, a seleção sua e vinte seria até o dia onze, agora vai ser só até o dia oito, então ele tá liberado e na frente eu iria de Cadu e Paulinho, então o meu substituto seria o Cadu, Rafa. É, gente, tem que fazer um exercício aqui de futurologia, tentar projetar um time aí, porque cara, não é fazendo a caveira do Cadu não, tá? Mas assim, até o momento. É, muito novo. Não senti o Alisson também, né, seu Alisson? Um pouquinho mais de calma aí, porque tem lance que o Alisson entra, ele tá achando que ele já é do nível aí, do Messi, do Neymar, tem que ter um pouquinho de tranquilidade, agora, não sou eu quem tem que pedir tranquilidade pro cara e dar os toques, né? Quem tem que dar é o pessoal da direção, técnico e diretoria de futebol, né? É, na verdade, assim, o Atlético tem tem mostrado até nos últimos jogos, vinha antes do jogo com o Bahia, né? Que aquela Hulk dependência tinha diminuído, ou até acabado em alguns jogos, o Atlético tava se virando, tanto que o Hulk não tava, né, marcando gols, né? Tava num jejum aí, enorme, eh, marcou o primeiro gol dele contra o Bahia no Campeonato Brasileiro, marcou contra o Caracas antes, mas essa Hulk dependência tinha diminuído, agora, é, é, tudo bem, a Hulk dependência pode ter diminuído, mas o Hulk é importantíssimo pro time do Atlético. Hoje, ele não só pra fazer gol, como pra colocar os companheiros na cara do gol, tanto que ele vinha num jejum, mas vinha fazendo, dando muitas assistências, então, agora, torcedor atleticano, é torcer pra, pra essa, essa lesão dele não ser grau, né? Mais elevado aí, como disse a doutora, e ele tem uma recuperação mais curta, porque realmente, com a, com a ida do Vargas pra Copa América também, pra seleção chilena, a coisa vai se complicar, o Atlético já não vai ter, o Guilherme Arana, já não vai ter o Alan Franco, já não vai ter o Vargas, que poderia substituir o Hulk, não tendo o Hulk, o Alisson tá agora com a seleção sub-20, mas vai voltar rapidinho, né? Isso não tem muito tempo, mas essa, o Hulk, esse desfalque dele é complicadíssimo pro Milito, hein? Ah, aqui só uma informação, até conversei com o, com Bruno Garces hoje, o, o Gareca ainda não definiu a lista para a Copa América, o Vargas vai para o Amistoso dia onze, contra o Paraguai, somente ali, que ele vai definir os vinte e seis convocados pra competição. Ou seja, o Vargas, de completo excluído por todos nós. De negociando com outro clube. De negociando com Fortaleza, com sei lá quem, do nada, o Vargas. Vasco, ele vira a nossa salvação. Amém ou não amém, igreja? Cara, é, é um negócio que é cíclico no Atlético, é difícil ver de volta do Miranda. Não, pois é, inclusive até sobre isso, Rafa, vamos lá, na temporada, o Hulk foi titular nas vinte e duas partidas que ele esteve à disposição das vinte e quatro que o Atlético jogou até aqui. Ele ficou de fora, Rafa, justamente de dois jogos. Um, contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, em que o Vargas fez dois gols naquela vitória do Atlético por três a zero. Sábado à noite. Exatamente. Quem fez o outro gol foi o Paulinho. E o último jogo em que o Hulk não jogou foi justamente aquele contra o Sport pela Copa do Brasil, jogo da volta lá em Recife. Eh, o Atlético, apesar do resultado ruim, saiu classificado de Recife, mesmo com a derrota de um a zero, está nas oitavas de final, da ocasião, o Hulk ficou de fora pra tratar assuntos particulares. Então, sem o Vargas, eh, o Cadu é a principal opção, outra alternativa surge, o Alisson jogar e ir pela direita e de repente o Paulinho fazer a função do Hulk, mas a gente sabe que o Paulinho às vezes, eh, eu vou deixar mais pros comentaristas, mas costumo às vezes não ir bem ali nas finalizações em alguns momentos, mas são opções, o Milito vai ter que quebrar a cabeça, tem o próprio Isaac também, que é um jovem que tá ali à disposição e tem também o Alain Kardec. É isso que eu tava esperando se acabar, vocês tão esquecendo o Alain Kardec. É, ele esqueceu do futebol há um tempo, né? E nós esquecemos dele. Só uma correção, Ed, nesse três a zero, o segundo gol é do Scarpa, tá? É um do Vargas, ele tem um anulado, depois o Scarpa, aquela cobrança de falta por baixo. Ele faz dois é contra o Fluminense, né? É, contra o Fluminense. Contra o Fluminense que ele faz dois, mas ele fez gol nesse jogo também. Fez um que foi anulado. É verdade. Aliás, esse jogo a vitragem também foi, nó, uma draga, né? Gol anulado, atlético, pênalti no marcado. Contra o Fluminense. Quando não é, né? Ele entrou e fez os dois gols, né? Exatamente. Foi. Primeiro toque ele fez um, na sequência ele fez um, o segundo gol de cabeça. Primeiro toque do Igor Gomes também colocou ele na cara do gol, o primeiro toque dele fez o gol, foi a coisa mais. É o futebol. É, gente. Agora, Allan Kardec entrando ali no lugar do Hulk. O Allan Kardec até hoje no Atlético, a gente não sabe, né? Eu, deixa eu procurar os números do Allan Kardec aqui com a camisa do Atlético. Tem dois gols pelo Atlético, só precisa procurar, não. Já lembrou? Eu não lembro nem quais são. Um eu sei que foi contra o Curitiba num jogo domingo de manhã, onze da manhã, no último lance do jogo. E o outro foi contra o Cuiabá, depois eu acho que ele não fez, eu tenho que quase certeza absoluta que ele não fez outro gol. E teve um que foi anulado contra o Grêmio ano passado, assistência do Alisson, não foi, Breno Galante? Lá em Porto Alegre. Isso aí. Exatamente, isso aí. E há quanto tempo que o Allan Kardec tá aqui? Parece uma eternidade, né? Um torcedor atleticano só pra ter certeza disso. Então, de um ano e meio, dois, sofreu com contusão e tal, mas dois gols? Allan Kardec anunciado pelo Atlético, vamos correr aqui atrás da data certinha. Enquanto você corre atrás, eu posso só falar um negócio, a entrada dele no time impactaria numa numa mudança profunda no esquema do Atlético, porque o Hulk, ele não é o centroavante de ficar lá dentro da área, entre os zagueiros, disputando bola pelo alto e tudo mais. O Hulk é um jogador que ele é quase hoje um meia atacante do Atlético, que ele sai, recua, faz assistência igual nós vimos, né? Ele não fica lá preso dentro da grande área. Aliás, nenhum dos dois atacantes do Atlético tem essa característica. Então, iria impactar e o Paulinho precisaria ser agora, ao invés da que cara de chegada, mais pra finalizar de quase um segundo atacante. Lembrando quem, por exemplo, o Marques, a função ali em si, entendeu? Então, eu acho que o Milito não tem essa simpatia toda pra colocar o Kardec como titular, não. Boa, Lelão. Fala, Ed. E o Kardec fez um gol no ano passado, então são três. Olha aí. Contra o Fortaleza. Ah, foi. No segundo jogo do Filipão, pô. É verdade, na derrota por dois a um, né? Quem nos lembra aqui é o nosso glorioso Fabrício, que trabalha na assessoria do Atlético, que tá sempre na audiência da FM o tempo. Boa lembrança, obrigado, Fabrício. E ele foi anunciado pelo Atlético em junho de vinte e dois, ou seja, exatamente dois anos agora. É, a janela abriu dezoito de julho. Fala, Breno. Não, é, é porque eu tava lembrando aqui o Seabra falando sobre essa questão de não haver mais, em alguns momentos, Hulk dependência, mas eu vou ser bem sincero com você, a gente não vê essa Hulk dependência em alguns momentos quando o Hulk tá em campo. Agora, quando o Hulk não está jogando pelo Atlético, eu vou ser bem sincero, olha, esse ano, Patrocinense e Ipatinga no Campeonato Mineiro, tudo bem, são dois jogos, o contra o Patrocinense foi horroroso, primeiro jogo lá, o gramado, o time não jogou nada. Contra o Ipatinga, o time do Ipatinga é muito fraco, né? E o Atlético foi até bem, mas cara, contra Cuiabá e contra o esporte, assim, são adversários que foram mais fracos que a gente não sente tanto. O esporte que foi um adversário mais complicado, a gente sentiu como faz falta o Hulk no time. Eu tô com medo danado desse impacto, dessa ausência, porque eu acho que quando o Atlético não tem o Hulk, ele sente falta demais do Hulk. E quando ele tem o Hulk, aí o Hulk ele tá até com uma função de abrir espaço pra quem vem de trás, a gente viu o Scarpa fazendo muitos gols por conta disso, ele tem uma função um pouco mais diferente com o Milito, então ele não fica tão protagonista, mas quando ele não tá em campo, Rafa, eu vou ser bem sincero, o Milito vai ter um problema bem complicado daqui pra frente, viu? Eu tava caçando aqui pra ver quando que o Pedrinho chegou ao Atlético também, foi na mesma época do Alan Kardec. O Kardec chegou vinte e quatro do seis, o Pedrinho foi seis dias depois anunciado pelo galo no dia trinta do seis. Ó, tá três a dois pro Kardec então, né? Ô Léo, desse jeito eu não vou conseguir seguir o programa não. Que disputa maravilhosa. Ai Jesus. Bom, mas mas de qualquer maneira agora tem outra preocupação. Manda. Porque essa é a maior de todas. Não adianta a gente falar, ó, porque vai jogar com esse, 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 esse. Agora o Milito, ele vai insistir nesse esquema ou ele tem um plano B? Porque agora vai haver uma queda ali de qualidade com a ausência de, de, de jogadores importantes, né? E aí, qual que vai, ele tem um plano B ou ele vai insistir nesse, vai jogar com um zagueiro só? Porque pra, aí o Scarpa vai virar o zagueiro pela esquerda? Não, né? Aí vai ter que jogar com, com Sarávia, mais dois pro Scarpa ficar mais à frente. E aí, José, me responda. E agora, hein? Quer responder? Não, 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 aí só perguntando pra ele, né? Vão ligar pro Milito, que é a pergunta de um milhão. Na verdade. Uma coisa é certa, desculpa se abre, Rafa, o que o Milito demonstrou até aqui desde a chegada do Atlético foi, ele vem fazendo do limão uma limonada, porque o próprio Pedrinho que tava ali encostado, vem ganhando as oportunidades, já que o cara tem contrato, vem botando ele pra jogar. A gente viu que até o Mariano tava mais ali sem ter oportunidades, o time do Atlético jogou contra o Caracas. O Kardec também entrou. Então, assim, inteligente, saber mexer o doce, ele sabe, agora resta saber como que ele vai organizar esse pagode daí pra frente mesmo. É, mas a tática dele, Edivaldo, que eu tô falando, o sistema tática, ele é muito ofensivo e as modificações são sempre ofensivas. Domingo, ele ele foi pro tudo ou nada, chegou o momento que o time tinha quatro atacantes, não foi? O negócio é assim. Então, é, agora com a conta no chá, ele tem que ver aí, vai ter que dançar conforme a música e o Atlético, tem Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Bragantino, já falei de quatro dos nove confrontos aí, Inter, cinco. É, tem o Vitória no meio do caminho. Não, eu tô falando de cinco clássicos aqui. Ah, não, então, mas provavelmente, eu não sei como é que vai tá a recuperação do Hulk, né? Pois é, mas, mas eu tô falando do Arana, entre outros jogadores que vão pra Copa América, entendeu, Ceaba? É, aí, é, esses aí já estão previstos, né? Esses aí, o Milito já tá se virando lá pra ficar sem Alan Franco, provavelmente sem Vargas, sem o Arana e, obviamente, também a gente tem que saber até onde vão essas seleções, né? Porque não vai ficar todo mundo fora até esse tempo todo aí de Copa América, né? Alguém vai dançar antes e acaba que volta pro clube, mas essa do Hulk agora é inesperada, né? Eu só acho que assim, obviamente que internamente o Milito já sabe qual é o grau da lesão, quanto tempo mais ou menos de recuperação, o Hulk é um cara muito dedicado, que que tá sempre lá correndo atrás, então, é o próximo jogo do Atlético contra o Bragantino dia onze de junho, tem um tempinho aí ainda, né? Pra pra recuperação, vamos ver como é que vai ser essa recuperação do Hulk aí, aí é um desfalque a menos, né? Oi? Olha só, e em cima do que o Seabra sempre fala aí da, é desidratação que você usa o termo, né, Seabra? É, desidratando o elenco. Pois é, é, o Milito vai ter problema até pra poder compor o banco do Atlético, porque hoje se você pegar, é, se ele não colocar nenhum jogador da base, ele vai ter sete jogadores à disposição pra um banco que ele pode colocar doze. Então, ele vai ter que buscar, por conta desses desfalques que ele tem, ele vai ter que buscar alguém na base pra poder compor esse grupo. E aí, de repente, a gente lembra aqui do, o Edivaldo falou do Isaac, né? Que é um, que é uma questão que não dá pra entender, porque o Atlético brigou tanto com Curitiba, né? Pra poder manter o Isaac aqui com o salário de oitenta mil reais e nem relacionado ele foi no último jogo com um jogador a menos no banco, o Isaac não vem, é, estando nos planos aí do Milito, mas de repente pode passar a entrar nos planos aí, cê vê um Isaac, cê vê até o Robert Santos que a gente falou aí que não tá sendo utilizado, de repente ele pegar até pra compor o banco, porque senão ele não vai ter jogadores à disposição do elenco, o que mostra que a gente vem falando aqui, o elenco do Atlético está curto e precisa sim de contratações. Ed, só relembra pra gente as substituições que o Milito fez contra o Bahia. Exatamente, ele começou o jogo com Everson, Saravia, Fux, Arana, Batalha e aí do meio de campo pra frente, o Alan Franco, depois o Alisson, ele tirou o Alisson e colocou o Vargas, ele tira o Zarate e coloca o Pedrinho, o Scarpa é mantido e na sequência quando o Hulk machuca, ele coloca o Cadu e ainda no final, na reta final da partida, ele tira o Paulinho e coloca o Kardec em campo. Todo mundo entra, menos o Robert. Aí que tá, foi até a pergunta. Vocês estão ensaiados, hein? Tá, mas que é, transmimento de pensação. Sabe geograu, geograu? É, que é trabalho de escola, tá brincando. Interessante, pelo seguinte, até aproveitando pra mandar pra você aqui um recado, viu, Breno Galante? O Emerson José, lá de Salvador, te elogiou pela sua pergunta feita na coletiva ao Milito sobre o Robert Santos e a gente traz essa resposta do Milito sobre a situação do atleta, porque chegou, já tem um tempinho, e aí? Por que não é relacionado? Foi relacionado num jogo que ficou no banco, mas passou longe entrar. Por que não joga, né? Ele foi muito direto na na coletiva, né? O Milito falou muito claramente, não tá preparado. Tem uma sonora aqui, vamos ver? Ah, tem, então vamos lá. Não, Robens aprovechamos para que siga trabalhando forte na parte física. Então, ayer, ele trabalhou forte antes de ayer, ele trabalha com o grupo, por por suposto. Pero, ademais, faze a parte física, muito intensa, só, para que ponerlo na condição dos demais companheiros. É o motivo. Se trena muito forte, hoje considerava que não podia jogar. E tínhamos em sua posição distintas opções, como Pedrinho, como Edu Varga, como Igor Gomes, como Matias Aracho, como, como Paulinho, como Cadu. Aí, há opções. Ele vem de jogar de segunda divisão, tem que preparar-se para, 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 para jogar em primeira divisão e em este equipo. Bom, forma parte do processo. Pienso e ojalá que a futuro podamos ayudá-lo a que este mais forte, desde o aspecto físico, desde o aspecto táctico e e essas coisas, para que nos pueda ajudar. Pero agora, necessita muito trabalho, todavía. Não é o mesmo jogar em segunda divisão, que jogar em primeira divisão, em Atlético Mineiro. Não é o mesmo que jogar a segunda divisão, é jogar no Atlético Mineiro, falando que jogar no Galo, é outro nível, né, Edvaldo? Foi bem claro. Exatamente, e o Atletique, lá do glorioso prefeito de São João del Rei, né, em onde estava o Robert Santos, ele fez nove jogos pelo time de São João del Rei, pelo Campeonato Mineiro, até chegou a fazer quatro gols e não tá mais que explicado, então, por que que o Robert Santos ainda não vestiu a camisa do Atlético, não estreou, né, com a camisa do Atlético e bom que o Milito explica mesmo, viu, Rafa? Tudo que é perguntado pra ele na coletiva, ele explica com tranquilidade e com paciência, passa tudo a limpo. Diferença das respostas do treinador anterior, hein? Mas, é. É, não, 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 não sei. Porque eu não quis. É. Porque eu não quis. É. Não quis. Mas, é, sobre essa questão, o Ed falou mais do que explicado porque ele não está sendo aproveitado. Ok, só não tá mais, mais do que explicado porque que ele foi contratado, né? Se o rapaz não tem condição, alguém não viu isso, não detectaram isso, tem dois meses e pouco que ele tá aí, não sei, eu acho estranho. É, o grande mistério da fé da temporada dois mil e vinte e quatro do Atlético. Deve ter sido, como é que é o nome? Siga. É, então. É esse que é o nome ou não? Siga. Pois é, alguém deve ter passado. Não, né? Não, pois é, não, talvez não, porque também o atleta tinha contratado só o Scarpa. Aí, alguém falou, ó, esse menino tem futuro, ele é novo, né? Tem o que? Vinte e um anos, não é isso? Vinte, vinte e um. E alguém falou, ó, tem qualidade. Pois é, tem qualidade. Então, pode ser, como ele veio por empréstimo, deve ter vindo aí com, né, o passe fixado, alguma coisa assim, é, o atleta tá testando e vendo, observando, treinamento e na hora certa vai lançar. Mas o Milito, ele tá coberto de razão. O nível de exigência é completamente diferente do campeonato mineiro, né? Ele veio, ele veio sim, viu, Lélio, com o contrato de empréstimo até o final do ano e o passe fixado. Depois que o Siga indicou o Fábio Gomes, eu já não tô acreditando em. É. Só pra lembrar, né? É verdade. Gente, Fábio Gomes, assim, com todo respeito ao jogador e tal, alguém viu o Fábio Gomes jogando e falou, ele, beleza, ele vai jogar naquele time do Atlético? Cara, só fazer um comparativo, é o mesmo lance do, como é que é o nome dele? É Palácios lá do Cruzeiro? É, ele Belton Palácios. Ele Belton Palácios. É o mesmo esquema. E o outro cara que veio também junto com ele, que também é abaixo da crítica. Do Cruzeiro? É. Botou uma retável toda hora lá no, no BCB. Tem jogador que você olha assim e fala, não tem a menor condição de um cara desse vestir a camisa de um time da grandeza do Atlético, da grandeza do Cruzeiro. É, por isso que às vezes a gente acha as contratações, enfim, meio estranhas. Muito estranhas. Bom, vamos dando sequência aqui a nossa pauta, já estamos na reta final desse primeiro tempo do Galo aqui no programa. Oi, Edivaldo, é, tem uma data importante a ser celebrada hoje, né? Dia quatro dos seis, dois mil e vinte e quatro. Cê lembra o que que aconteceu doze anos atrás na cidade do Galo? Ronaldinho Gaúcho, hein? Helicópteros voando. É, eu tô lá no horário do almoço, eu tô vendo o Sport TV, o que que tá acontecendo? Quando eu vejo um helicóptero vai e pousa na cidade do Galo, eu falei, o que que tá rolando? Ronaldinho Gaúcho no Atlético. Cê sabe que eu tava no, no outro jornal onde eu trabalhava e a hora que eu cheguei que o pessoal falou, falei, não, cês tão brincando. É. Cê, o que que é isso? Ronaldinho Gaúcho no Atlético? Cês tão doido. Quem é que quer o Ronaldinho Gaúcho? Eu tinha, inclusive, o Walvo tinha feito uma pesquisa recente pra todos os torcedores do Brasil, você quer o Ronaldinho Gaúcho no seu time, independentemente de qual time seja, deu, sei lá, noventa por cento de não, porque tava no Flamengo daquela forma como tava, né? Cê vê que nem todo mundo entende de futebol, né? É. O Bernardo, né? Eu me perguntaram, né? Eu falei, mas é na hora que ele quiser vir, ainda bem que veio pro meu time. Sou grato até hoje. É boa, né? Não ia falar não, mas não teve jeito. Fala, Ed. O Bernardo compartilhou a postagem do Atlético na rede social e ele escreveu assim, o dia que eu achei que o CT foi roubado, porque chega um helicóptero de um do nada, assim, e aqui quem mora na capital mineira sabe, né? Vira e mexe, aparece uma operação da polícia e tem o helicóptero rodando, né? Aí cê fica naquela, né? Será que aconteceu alguma coisa? É o que rolou, por isso que o Bernardo fez essa postagem e fez essa brincadeira sobre o Ronaldinho Gaúcho que, na minha opinião, ajudou a mudar o Atlético de Patamar, com certeza, viu, Rafa? Pra fechar da minha parte aqui, deixa eu mandar um abraço pra um ouvinte que eu fui encontrar, Rafa, lá em Desterro de Entre Rios, que é uma cidade que é perto de Entre Rios, eu sou natural de Entre Rios, todo mundo sabe, sempre fala aqui no microfone da FM O Tempo, é o Marcos Felipe, tinha lá umas oito mil pessoas lá e o cara Oi, Divaldo, é você mesmo, hein? Te ouço sempre lá na FM O Tempo. Um abraço pra ele, um abraço também pro pai dele, que é o Marco Antônio, os dois são atleticanos, estão sempre na escuta da FM O Tempo. Lembrando que o urbanão aqui também é de Entre Rios. Cê também é de Entre Rios? A Dani Franco é de onde? Da cidade que é rival da de vocês? É rival? Mas como assim, é? É Atlético Cruzeiro de entre municípios. Meu Deus do céu. Cê conhece Entre Rios? Entre Rios tá ali na grande Geseaba, né? Não, pelo contrário. Olha, compra briga não, dois X um, dois X um. Só pra cotugar, que tem dois ali também, que eu sempre falo que Itabira tá na zona, na grande eh Santa Maria de Itabira, né? Daqui a pouco tem dois ali que vão voar em mim também. Ele tá ouvindo programa lá no YouTube, ó, tô só vendo daqui a pouco ele chega pro noticiário da América. Não causem brigas, não entrem em contendas aqui no Tempo Esportes. Ed, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do Galo, tem algum outro detalhe pra gente passar nessa primeira parte? Agora a gente volta pro destaque final, combinado. Boa. Breno Galante, um abraço pra você, meu velho, mais alguma coisa, mais alguma, algum detalhe da sua parte aí pra gente fechar nesse primeiro tempo, Breno? Um abraço aí, Rafa, aí na expectativa. O Milito vai ter seis dias pra treinar esse time, né? Jogo na próxima terça-feira. Espero que ele consiga acertar. E detalhe, espero que o Palácios, que nós nem falamos sobre ele hoje aqui, ele consiga, né? Se destacar nessa semana e entenda que ele tem uma grande oportunidade com a ausência de todos esses jogadores aí, quem sabe o Palácio não pode entrar nesse time, né? O Alisson não vai tá aqui essa semana treinando, vai tá lá com a seleção sub-20. Tá aí uma oportunidade pro Palácio fazer um algo mais nos treinos e de repente, quem sabe, ele não pode aparecer nessa escalação do gala aí. Grande abraço aí, Rafa, todo mundo e até amanhã.